Biologia Portugalski jesig Biologia Língua portuguesa Tchelia Célula Orgã Órgão Tquivo Tecido Organela Organelo Gen Gene Bactéria Bactéria Vírus Vírus Biljke Plante Životinje Animalia Bielančevine Proteína Evolucija Evolução Adaptácia Adaptação Mutácia Mutácia Mutação Metaboliza Metabolismo Organiza Organizmu Organizmu Mikroorganizam Mikroorganizmu Fotosinteza Fotosintezi Fotosintezi Klorofil Klorofila Semenka Sementi Zametac Embrião Clianje Germinação Oprachivanie Polinização Corien Raiz List Folha Drvo Madeira Varenje Digestão Fermentácia Fermentação Messosderi Carnívoro Bilojderi Herbívoro Priroda Natureza Razmnožavanho Reprodução Enzim Enzim Enzima Crv Sangi Sangue Vida Vida Fosili Fosil Biológica Biológica Raznolicost Biodiversidade Gnoivo Fertilizante Vrsta Vrsta Ispesi Izumiranje Iscinsão Nasljeđivanje Hereditariedade Ne Zabora Ne Zabora